11 horas e 44 minutos, estamos de volta e você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações, notícias sobre mais um motim. Dessa vez o motim foi lá no complexo penitenciário Anísio Jobim, cadê a pública né Ivana Cimento? Cadê a pública Raimundo Vidal Pessoa, onde tinha acabado de receber 20 presos transferidos do complexo penitenciário Anísio Jobim, justamente para evitar outras tragédias, a exemplo daquela que aconteceu no dia 1º de janeiro. O que aconteceu? Por causa de disputa de chefia, os presos queriam lá saber quem ia ser o xerife da nova cadeia, que era a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, teve briga, pega para acertar, resultado, 4 outros mortos. E vai trazer as informações para a gente aqui na tela do programa da comunidade, a nossa repórter Priscila Mello, que acompanhou todo esse dia, acompanhou todo o domingo, para poder trazer as informações sobre mais 4 mortes dos presos do nosso sistema prisional. Na tela Priscila. Era de madrugada, quando os agentes policiais e bombeiros foram acionados. Em meio a confusão do lado de fora, familiares chegavam a todo momento em busca de informações. Desta vez, 4 detentos foram mortos, 3 foram decapitados e um outro asfixiado. O motivo do motim ainda é desconhecido pela Secretaria de Segurança, mas acreditam que tudo começou com uma briga entre os presos. Houve um conflito entre eles. Conversei com todos eles, não todos não, as lideranças deles, conheci com as lideranças. E aí houve um conflito entre eles, que parte deles só conseguiu se livrar porque botou fogo em frente à cela e conseguiu evitar que os outros entrassem para que houvesse o confronto. Um outro preso conseguiu escapar da confusão e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele passou por cirurgia no abdômen e não corre risco de morte. A falta de notícia deixava esposas e mães cada vez mais preocupadas. Não tenho, se ele está vivo ou se está morto. Um grupo resolveu interditar a Avenida 7 de Setembro para chamar a atenção das autoridades. Homens do Batalhão de Choque e da Polícia Militar tiveram que controlar a situação. Este homem não sabia se o irmão dele estava entre os mortos e sem informações ele tentava achar seu parente nas fotos que circulavam nas redes sociais. Estou tentando identificar por imagem, porque o pessoal está rolando as imagens, o pessoal é decapitado, então eu tenho que ser bastante forte para me identificar meu irmão. No fim da manhã, agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária divulgaram os nomes de quem havia morrido. Esta senhora ficou aliviada quando soube que o filho dela estava vivo. A cadeia estava desativada desde outubro do ano passado e voltou a funcionar depois da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados em uma briga de facções dentro do presídio. Segundo a SSP, os 286 presos foram trazidos para cá por medidas de segurança. Para o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Amazonas, a confusão poderia ser evitada se os presos fossem divididos nas celas de acordo com os crimes cometidos. O que deveria ter sido feito? Separar dessas pessoas por crime, por facção, estaria resolvido o problema. Se fosse efetivo, teria feito isso. Todos os detentos foram colocados no pátio da cadeia para a contagem e faltavam cinco. Três foram encontrados no forro da cadeia e outros dois não foram achados. A segurança ao redor da cadeia foi reforçada pela polícia militar e tropas de choque. Enquanto isso, outros familiares buscavam notícias no Instituto Médico Legal, mas sem sucesso. Até agora nada. Ela disse que vão avaliar, não sei o que. Eu perguntei, mas por que demora tanto? Eu digo, não. Eles por acaso estão sem reconhecer o rosto dele. Além dos presos que foram executados na cadeia pública, outros três corpos foram encontrados em estado de decomposição nas proximidades do Complexo Penitenciário Anísio Jobim neste domingo. O corpo de bombeiros e a polícia estiveram na área de mata, onde os corpos foram encontrados. Eles estavam em avançado estado de decomposição e, por isso, não foram identificados e não há previsão de quando serão liberados no IML. Os outros corpos que vieram da cadeia pública, todos foram identificados e devem ser liberados nesta segunda-feira. O governo do Amazonas pediu apoio da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar o Estado a enfrentar a crise no sistema penitenciário. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, acatou o pedido ainda neste domingo. Tu sabe o que que é? Tu sabe o que que é? Presta atenção só nessa informação que eu vou trazer para você. Familiares, buscarem nas redes sociais. Se é o parente que está morto ali dentro, gente, olha só que violência. Olha que agressividade. Então, a gente não pode aqui deixar que a barbaridade, que a barbárie vire uma rotina. A gente não pode deixar de se chocar, de se assustar com esse tipo de notícia. Familiares terem que reconhecer por meio de fotos para saber, afinal de contas, se o seu parente está ali sendo degolado, morto por asfixia ou o que quer que aconteça. Agora, a gente não pode também é querer que o Instituto Médico Legal, na hora em que você deseja, se tenha uma resposta. Tem uma série de procedimentos que precisam ser tomados, uma série de critérios que precisam ser obedecidos. É importante você que está aí do outro lado saber isso. Porque até quem morre, o hospital acabou de chegar, não teve ali, todo o atendimento vai para o IML e o parente tem que aguardar a liberação do corpo. Tem uma série, é um corpo, gente. O Instituto Médico Legal não pode simplesmente liberar o corpo sem tomar todos os cuidados possíveis para se certificar de que aquele corpo é realmente daquela pessoa. A gente lembra daquele menino que caiu no bueiro e porque não tinha certidão de nascimento? Ficou um mês, não foi isso, diretor? Um mês no IML. Então, não exijam um trabalho sobre-humano de pessoas que são humanas. São pessoas que estão fazendo o seu trabalho. A gente tem que respeitar, a gente tem que obedecer, a gente tem que estar de acordo com o que o sistema determina. E se os peritos do Instituto Médico Legal estão ali dizendo, eu não posso liberar agora porque eu tenho procedimentos que eu tenho que tomar, nós temos que receber isso e aceitar. É o sistema que determina, é a lei. Não é simplesmente, ah, vou bora lá colocar, libera de qualquer jeito que eu tenho que enterrar. Ah, não, não é por aí. Então, a gente tem que ter, a gente tem que ter essa paciência. A gente sabe que dói. O familiar não tem culpa do que o seu filho, o seu sobrinho, o seu parente fez e agora está preso. O familiar não deixa de amar porque está errado. Qual é a mãe que deixa de amar um filho porque o filho está errado? Então, a gente tem que entender a dor do familiar e nós precisamos saber. O familiar está na dor? Está. Independente do que fez o filho, independente do que aconteceu. Morreu o ente, que para ele é querido, acabou. E a gente não pode deixar que essas pessoas... Nós não podemos ser ignorantes ao ponto de não entender essa dor. Essa dor existe, essas pessoas estão aí. E agora, eu estava na sexta-feira conversando com o Wilton Ferreira e agora a gente sabe que eles estão até escondendo o rosto com medo de represália. E aí a gente também precisa respeitar. São 11 horas e 52 minutos, muitos parentes estão na porta do IML, muitos parentes estão na cadeia pública. Ficaram ontem, durante toda a noite, em frente à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, justamente para ter notícias dos seus familiares. E a Priscila Gama, nossa repórter, vai trazer agora para você como é que foi toda essa noite. Essa noite de tristeza, essa noite de tragédia, essa noite de dor, para quem tem um filho, um parente, um primo, um sobrinho, ou o que quer que seja dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e, principalmente, para aquele que recebeu a notícia de morte de ciente. Vamos acompanhar na reportagem da Priscila Gama aqui na tela. Durante a noite, o único momento tranquilo era em oração. Não demorava muito para a apreensão voltar, quando tinha a movimentação da polícia na área. Eles só saem, saem, saem e não falam nada, não dão resposta de nada. A gente não tem notícia de nenhum deles. Nós ficamos atordoados, porque a gente não sabe de nada. Nós escutamos eles gritando. Nós escutamos um monte de coisa deles. Nós não queremos que eles saiam daqui, porque se eles saírem daqui, eles vão morrer. Eles já vieram do CDP. Dona Luciana está aqui há uma semana. O irmão dela veio transferido do CDP na BR-174 para essa unidade prisional no centro de Manaus. A gente está aqui fora, a gente é família, a gente precisa de uma resposta. Desde o dia 1º de janeiro, quando aconteceu a rebelião no sistema prisional, muita gente permanece em claro, com medo de outro massacre. Enquanto a gente não falar assim, acabou, deu o ponto final, a gente vai embora. Entendeu? Quantos dias aqui do lado de fora? Dois dias. Em nota, o Comitê de Gerenciamento de Crise da Secretaria de Segurança Pública informou que durante a noite deste domingo não houve alteração na unidade. O policiamento foi intensificado. O trecho da Avenida 7 de Setembro, que corta a cadeia pública, permaneceu interditado. E olha só, gente, a gente vai trazer outras informações com o Fred Rocha, que estava se deslocando lá do IML até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E o governo teve que tomar uma outra medida de urgência, que foi retirar outros presos para poder encaminhar para a unidade prisional de Itacoatiara. E o Fred Rocha vai trazer outros detalhes sobre essas informações para você que está aí do outro lado. Mas são 11 horas e 54 minutos. Por causa da fuga, desde o dia da fuga dos quase 200 detentos, que a gente acompanhou, você que caiu do outro lado, nós acompanhamos junto com a Secretaria de Segurança Pública, lá do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, houve fugas tanto do IPAT quanto do COPAGE, né? E a gente vai trazer para você agora o que a Secretaria de Segurança Pública tem feito nas ruas para poder trazer segurança para as pessoas. Infelizmente, muita gente acha que essas pessoas, esses foragidos que estão na rua, estão aí tocando o terror, tem muito boato de arrastão, tem muito arrastão que realmente é verdadeiro, e teve muito preso que foi, que era foragido do sistema prisional e que acabou sendo preso no fim de semana. Então, toda essa operação foi acompanhada pelo Fred Rocha no sábado e é o que a gente traz agora aqui na tela. A operação começou por volta das 10 horas da noite. Em comboio, os policiais saíram da Delegacia Geral e passaram pelas principais ruas da cidade. A primeira parada foi na rua da Cachoeira, no São Jorge. Suspeitos foram revistados. Você quer ver? É, senhor. A segunda parada dos policiais foi também aqui no São Jorge. Neste bar aqui, os policiais estacionaram e eles estão verificando todo o bar. Colocaram todo mundo aqui em posição de revistas, policiais, civis estão aqui revistando as mulheres e os policiais estão revistando os homens que estão aqui neste bar. Essa é uma tentativa da polícia de não deixar passar nada. O verdadeiro pente fino na cidade para tentar encontrar qualquer tipo de lixo, qualquer coisa que possa gerar um flagrante. Por isso, todos aqui estão nessa posição. Os policiais estão, durante a ação aqui, em plena atividade, para tentar encontrar algo. Depois, a operação seguiu pelas ruas do bairro. Os bares também foram alvos da ação policial. Bolsas foram revistadas. A operação é uma resposta ao clima de intranquilidade da população. A busca de recuperar, de recapturar os foragidos das unidades prisionais e, não somente isso, também fazer as verificações de prazo que a polícia faz durante as operações. Trazer segurança para a nossa população. Em seguida, os policiais do Grupo Fera e do Policiamento Metropolitano continuaram pela zona oeste. E mais pessoas que estavam neste outro bar também passaram pela revista. Em seguida, o comboio foi para a Compensa. Lá, motos foram paradas. Os policiais entraram até nesta festa realizada neste campo. Esses locais se concentram, onde há também atividade de tráfico de drogas. Então, nós estamos adentrando esses locais para coibir esse tipo de ação e também fazer as verificações no sentido de localizar possíveis foragidos. Carros também foram revistados e pedestres. Depois de verificar algumas denúncias nas principais ruas e também nas ruelas do bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, agora os policiais estão seguindo para a zona centro-oeste, onde também vão verificar todo e qualquer tipo de denúncia. A operação passou pelo Alvorada e girou por outros bairros da zona centro-oeste. A ação vai seguir, pelo menos, pelos próximos 15 dias. A ideia é combater o crime organizado e recapturar os detentos do Compage e do Ipate. Obrigada, Fred Rocha. A gente trouxe para você aí, antes de eu chamar o Fred, eu falei para você, conversando aqui sobre essa questão dessas rebeldias todas que estão acontecendo, e principalmente que a Secretaria de Segurança disse para os familiares para novelarem seus mortos. Por quê? Porque tem uma parte presa. Tem uma outra parte que ainda está na rua, dessas organizações criminosas, que aí estão ainda aproveitando esse momento para poder tocar o terror. Então a gente precisa contornar essa situação e é o que a Secretaria está fazendo, a Secretaria de Segurança, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Metropolitana, ou seja, todo mundo se unindo para poder recuperar essa situação toda e fazer com que o povo se acalme. E para isso a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Hilton Ferreira, que vai conversar com a gente, acompanhou toda essa movimentação no sábado, toda essa operação, né, Hilton? Bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. É a tranquilidade que a Secretaria vem trazendo para a população. Você verificou ali o Departamento de Polícia Metropolitana coordenando, eu estou com essa matéria exclusiva, hein? A única equipe que estava presente, parabéns, Alfredo, parabéns a toda a equipe. Mas é o seguinte, hoje já foi assinado essa ponta, 15 dias, foi bem falado, é 15 dias, todos os administrativos na rua, da Polícia Civil, da Secretaria, da Corregedoria e parte dos policiais que estão cedidos ao Tribunal de Contas, ao DRT, todas essas instituições estão devolvendo os policiais militares. Por isso que está sendo, se está verificando esse reforço aí nessas operações. Inclusive lá na Vidal só foi possível de imediato uma resposta porque o próprio secretário estava nas ruas comandando e foi lá para a Vidal e negociou e o choque entrou e em 20 minutos foi resolvido, porque senão poderia ter acontecido também mais uma carnificina daquela. E graças a Deus não aconteceu, apesar da gente lamentar muito os quatro mortos que tiveram lá. Agora, Hilton, na sexta-feira a gente estava conversando sobre a suposta ameaça de greve. Como é que está essa situação hoje do policiamento militar e do policiamento civil sobre essa assembleia que ia acontecer, se eu não me engano, no dia 15, dia 18? Como é que está essa negociação? Primeiro já aconteceu no sábado, dia 7, lá no Clube de Cabos e Soldados, né? Parabéns aos policiais militares que, do bom senso, já fizeram uma nota à população dizendo que esse não é o momento, que vão dar um crédito ao governador que disse que paga em abril. Então, parabéns ao Major Emerson, presidente do Clube dos Oficiais, ao Cabo Igo, presidente do Clube Cabos e Soldados, e ao Sargento Pereirinha, do Clube Subtenente de Sargento. Então, foi uma assembleia dos policiais militares, dando um voto de confiança e dizendo o seguinte, que eles fizeram um juramento para defender a população e eles não seriam irresponsáveis de largar a população no momento desse, de crise no sistema penitenciário, que tem um reflexo na rua. Tá certo? Então, parabéns a todas as lideranças e aos policiais militares que entenderam. E dia 18, falando da Polícia Civil, o que nós falamos aqui, houve uma repercussão, lógico, que quem está à frente da diretoria, que está encabeçando o movimento, coloca nos grupos e nós entendemos que nós somos presidentes do sindicato e coordenamos greve e a gente sabe como funciona. Mas a grande maioria da Polícia Civil, dos policiais civis, tem nos ligado. Coloca o Face aqui, olha, ilton.ferreira.hotmail.com Tem dito o seguinte, que também vão seguir o caminho da Polícia Militar. Dia 18 tem uma assembleia dos policiais civis e nós apelamos mais uma vez ao bom senso, assim como fez a Polícia Militar. Mandaram, inclusive, os policiais militares mais uma vez, um abraço a você e mostrando a credibilidade do agora. Somos atendidos e a população agradece ao bom senso dos policiais militares que no outro momento, em abril, vão sentar com o governador, receberam, inclusive, retroativo, foi o que o governador prometeu. Parabéns aos policiais militares e a população agradece, a cidadania agradece. Palmas para a Polícia Militar. O governador esteve aqui no programa, né? A gente conversou logo no início do ano aí, ele disse, confirmou que ele vai fazer o pagamento. Sim, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai cumprir, obviamente, com todo esse compromisso que foi feito com os policiais militares. Só que o momento agora é um momento de muito, muito susto, é um momento de choque para todo mundo, com tanta notícia que a gente tem recebido nesse início de ano, a gente precisa voltar a nossa atenção para segurar a onda com essa situação toda e aí depois eu não tenho dúvida nenhuma de que o governador vai receber todos os policiais militares, os policiais civis e resolver essa situação do ajuste salarial, né? Agora, por falar no governador, ele teve que fazer o pedido da Força Nacional para o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que esteve aqui também na semana passada, em seguida veio a ministra do STF, a presidente, a ministra do STF, a Carmen Lúcia. Como é que vai funcionar então agora, Hilton? Como é que vai ficar a cidade agora com a ajuda da Força Nacional? Você já disse aí que alguns policiais militares de órgãos públicos estão sendo remanejados. Como é que vai ficar a situação na cidade? Tanto dos presídios, que eles também precisam desse atendimento, né? Quanto nas ruas. Acontece o seguinte, a polícia militar não pode atuar dentro dos presídios. Tem um impedimento legal na lei de execuções penais. Só pode atuar dentro do sistema o agente penitenciário. Isso é impedimento legal, senão o governador já teria determinado que a polícia militar ficasse dentro dos presídios. Não pode. O que acontece é o seguinte, foi assinado agora esse acordo, o governador fez dois pedidos. Um, da parte de equipamentos, inteligência e tal, que é um convênio que já existe com o governo federal, mas pede equipamento que venha, né? Não adianta vir aqui e gastar a passagem aérea, o governo federal vir, a presidente do STF vir e não deixar nada de concreto. O governador foi bem claro. Então, aceita os equipamentos. A outra é o seguinte, os agentes penitenciários do DEPENDE, o Departamento Nacional Penitenciário, que é subordinado ao Ministério da Justiça. Esses agentes virão pra cá, atuarão dentro do sistema penitenciário, porque eles têm um amparo legal, e nas muralhas, a Força Nacional. Então, volta a dizer, a Força Nacional nada mais é do que policiais militares de outros estados, baseados naqueles mesmos procedimentos da ONU. Você viu que nós temos policiais do mundo inteiro que vão lá trabalhar no Haiti, nos momentos de crise. Nós temos, inclusive, a Polícia do Exército, né? O Exército Brasileiro, que atua há muito tempo, faz o policiamento lá. Temos policiais militares aqui também do Amazonas que estiveram lá fora. Então, a Força Nacional é baseada nesse pacto. São soldados de outras estradas emprestadas e, naquele momento que estão na Força Nacional, a União paga o salário e mais uma gratificação. Então, virá pra cá a Força Nacional para trabalhar nas muralhas. Com isso, nós vamos liberar o quê? Os nossos policiais militares... Pra ir pra rua. Pra ir pra rua. Nós vamos ter mais esse reforço de policiamento nas ruas. O que que significa a Força Nacional, esses agentes penitenciários, que são equiparados agentes penitenciários, né? Que é do Departamento Nacional dos Penitenciários do Governo Federal. O que que muda dentro? Eles têm um outro péreo, eles têm um comportamento diferenciado dos agentes que estavam contratados pra prestar esse serviço pela Humanizare. Como é que vai ser esse comportamento? Tem novas regras que serão estabelecidas? Primeiro. Primeira regra é que eles são profissionais capacitados, treinados. Ao contrário dessa Humanizare, que ao meu ver, como especialista em segurança, foi um erro essa contratação. Deveria sequer ter o agente resocializador, como eles chamam, mas que mantivesse os agentes carcerários. Esse é um erro, inclusive, o próprio governador vai fazer concurso para o agente penitenciário, que ele tem todo um treinamento. Você não forma um agente penitenciário em duas semanas, fazendo uma ficha de inscrição e colocando lá dentro como irresponsavelmente a Humanizare vinha fazendo. Então, esses agentes são treinados, inclusive, pela Academia Nacional de Polícia, que é considerada uma das melhores academias do mundo, que é a da Polícia Federal. São agentes treinados, a maioria deles com defesa pessoal, em graus de, no mínimo, faixa marrom, com equipamentos não letais, com choque, com gás e tal, são altamente especializados e têm todo o entrosamento com a muralha. Mas adianta você ter um agente que não tem entrosamento com a muralha, que não tem aquela linguagem policial? Que foi isso que faltou, que faltou entre a Humanizare e a muralha da Polícia Militar. Hoje não, com a Força Nacional na muralha, que também são especialistas, com mais os agentes federais, nós vamos voltar a ter o quê? Cumprir o que diz a Lei de Execuções Penais. Os presos vão ser maltratados? Não. Mas está a hora que é para ter a tranca? Vai ser feita a tranca. Hora de alimentação é sete horas da manhã? Sete horas. Sete e trinta, encerra. Não é ficar passeando no corredor? Não, só vou entrar às dez, só volto uma hora da tarde. Que conversa é essa? O Estado tem que ser forte. E é isso que está falando. Parabéns à Veja, vou fazer aqui o copo à Veja, que botou uma mancheta, colocando a conta no sistema brasileiro. Ou seja, é o sistema brasileiro penitenciário que está um caos. Não é só no Amazonas. Porque não foi dado. Não aconteceu em Roraima, que em 34... Em Roraima, e o Rio Grande do Sul, 34 é equivalente, porque é quase 4% da população caserária. E aqui era 0,3%, né? O nosso é 0,3%, porque a população de Roraima é 500 mil. E nós temos o quê aqui? 2 milhões de mil. E penitenciário lá é só 1.200. E o juiz aqui, que nós temos anunciado, liberou agora lá no semiaberto, que é semiaberto, na verdade, que eu falei, se não mudar a lei, não adianta. Semiaberto é para inglês ver. Passa o dia na rua roubando, assaltando e vai dormir e comer as nossas custas. Pô, aí me ajude aí, aí não dá. Então o juiz lá, sabiamente, em Roraima, fica aqui um pedido também ao Tribunal de Justiça. Ontem, o doutor Edson já liberou 4. Foram liberados 4 de pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Mas colocou o quê? Em prisão domiciliar. Ou seja, ele não pode sair de casa. Tem a tornozeleira, mas nós estamos prestando demais tornozeleira, porque nem o fabricante tem para comprar. Nós temos 200 no estoque. Pode liberar muito mais, porque o que acontece? Quem fornece arma, drogas, tudo é o semiaberto, que é ao lado do fechado. Não dá. Se liberar hoje esses 500 que estão lá no semiaberto, não vai fazer falta. Coloca todos em casa, a patrulha fica passando, a patrulha do semipenitenciário, e aí vai acabar a moleza de ficar esse contato com o fechado. Você acha que seria uma boa alternativa fazer um outro local separado do fechado, só para o semiaberto? Ou não dá para fazer isso? O semiaberto tem que acabar. Está aprovado. Preso é preso. Esse negócio de dizer que vai ficar, está trabalhando, quem fiscaliza que está trabalhando? Ele pega uma declaração lá, na linguagem policial, fajuta, fanta, trabalho e tal, você vê lá, as emissoras mostram. Quando você vê lá, Maria, a senhora tem uma indústria aqui? Não, senhor, eu moro aqui com a minha família há 40 anos. Não existe a fiscalização. Então, o sistema brasileiro precisa dizer. Não foi feito os 20 anos, né, para a economia? Não pode mais gastar, mais que o teto? Vamos fazer também os 20 anos. Nós tomamos a liberdade de mandar um e-mail para o presidente. Faça 20 anos de tranca. Porque lá o RDD, onde o preso vai, ele só pode ficar um ano. Aí ele sabe que vai votar, ele volta promovido como chefe. Tem que ficar, é 20 anos, é 20 anos na tranca. E aí, e não fica comandando, porque ele fica seis meses lá, quando ele volta, ele volta mais forte ainda. Esse é o problema todo. Então, não adianta. Não adianta fazer média. Não, vamos mandar equipamento. Se não mudar o sistema, se não mudar a lei de execuções penais, pode mandar a Força Nacional, pode mandar a SWAT, pode mandar quem mandar. Não vai resolver. Nós vamos resolver momentaneamente, que é o que a população precisa. Mas o que nós precisamos é fazer como fizeram com a economia. 20 anos sem gastar mais do que arrecada. Certo. Vamos fazer também 20 anos de tranca para começar, para todos que atiraram em policiais, que cometeram crime hediondo, no mínimo. Porque hoje o cara entra no sistema, o bandido sabe já quando vai sair. Sabe mais que o advogado. Ele dá aula para o doutor, você vai fazendo essa peça assim, assado, porque daqui a seis meses eu tenho direito. Eu vou estudar e eu tenho direito, a cada dia que eu estudo, eu tenho direito a um dia menos na pena. E a cada três dias de trabalho eu tenho direito a um dia menos na pena. Dá aula, dá aula. Então o sistema está puro. Depois que eu ouvi aqui, um dos presos, desses presos que cometeram ali, mataram a irmã da namorada, por chateação, porque a namorada tinha dito para terminar, a irmã tinha dito para terminar com ele e tudo, ele foi lá, matou, depois ele foi e disse para a equipe, quem morreu foi ela, não fui eu. Eu estou preso, daqui a pouco eu me libero. Então isso realmente é triste. Mas enfim, são 12 horas e 10 minutos, o que a gente tem mais aí? O que nós temos é um momento de tristeza, mas de dever cumprido. Nosso abraço, qualquer hora, se a cães está ali aguardando lá, nossos policiais da companhia de cães da Polícia Militar, que hoje nós perdemos o cão-oro. Se tivesse mais, seria importante que colocasse o cão que participou de todos os resgates, olha, o enterro digno, tá certo? Porque olha como os outros cachorros ficam. Então é um momento triste, mas é um momento também que ele partiu com dever cumprido. Ele trabalhou do que muito mais, tem negros chorando aí pelos 60, eu vou chorar hoje pela partida do cão-oro. Isso aí vale muito mais do que as 60 crianças que foram. Esse sim vale a pena chorar. O Oros que identificou vários, alguns mortos que estavam em Humaitá e que ninguém conseguia localizar os corpos, a cabeça, o Oros foi lá e identificou, conseguiu achar a cabeça de alguns corpos que foram encontrados em Humaitá. Aqui em Manaus também, aqui na cidade, teve um corpo que foi encontrado sem a cabeça, sem o... 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 sem a cabeça. O Oros foi lá, identificou, conseguiu localizar a cabeça do corpo alguns dias depois, mas conseguiu, porque é imprescindível para se localizar, para se identificar o corpo, né? Que se tem a cabeça, se não conseguir ali o exame de DNA, vai partir de onde? Vai saber de quem é. Então o Oros realmente fez um trabalho que merece nossos aplausos aí. E no combate ao narcotráfico, quantidade enorme de drogas, dava um show. Então, e já tem outros sucessores, que na hora dessa nós vamos trazer aqui, estamos articulando como é que eles vão se comportar aqui, vamos trazer, se Deus quiser aqui, mostrar como é que ele localiza e se esconder aqui para verificar como a companhia de cães da Polícia Militar é importante. Então, esse sim merece um enterro digno e o nosso respeito e a nossa continência a todos da sua cães de Alto Oros, porque aqueles 60 já foram tarde. 12 horas e 12 minutos, Hilton Ferreira, Hilton, se controla, Hilton. Eu sei que a diretora tem, calma, calma, Hilton. Hilton, tu se controla, Hilton. 12 horas e 12, você que tem do outro lado, obrigada, viu, Hilton? Muito obrigado a você e até a próxima e parabéns a todos. Se Deus quiser quarta-feira, nós vamos ficar, e vamos dar uma exclusiva a mais. Nesse momento agora, o governador do Estado está reunido com o presidente do Tribunal de Justiça, com o procurador-geral de Justiça, com o comando militar da Amazônia, secretário de Segurança, com todos, nesse momento, numa reunião a portas fechadas, né, a equipe já pode ir para lá, estamos dando com exclusividade, estão decidindo, assim, qual a participação do governo federal? O dinheiro que vai ser liberado vai ser gasto como? Ou seja, todo esse colegiado vai ser mantido no comitê de crime, vamos decidir como gastar, porque a verba vem, mas é bom que gaste correto. Parabéns ao governador do Estado, que assumiu agora a frente, está lá com todos os poderes, decidindo quais os passos a ser tomados daqui para frente. A população pode ficar tranquila, porque aqui no Amazônia não tem rua e não tem beijo que a polícia não entra. Se Deus quiser. 12 e 13, você que está aí do outro lado, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não, a gente está da já já, está de volta. Tchau, Hilton, Hilton, estou de olhinho, Hilton, se comporta, Hilton, a gente volta já já. Tchau, Hilton.